Opa, hein? Opa, o Parra vem pra cima do Marcelo, vamos ver agora, o Parra botou de lado, o Marcelo ficou por dentro, vamos ver agora, o Carlos Parra sai mais forte, ele vem aí na curva parabólica, dá uma espalhada o Marcelo Eders e faz a manobra, o Carlos Exaltaparra vai pra quinta posição. Vamos dar uma anobra. Próximos nesse momento, a gente vai pra curva 2, é as feras do automobilismo virtual, Opa, do Bigodinho, tentou uma manobra ousada, passou pelo Fox Jade, passou pelo Fox Jade, vai pra terceira posição, manda o Bigodinho, vai pra terceira posição o piloto da GT Lab, o Fox Jade botou por dentro, vamos pra divisão de curva, os 2 pilotos lado a lado, o Gustavo Potter também tá por ali, o Gustavo Potter faz a manobra pra cima do Fox Jade, vai pra quarta posição o piloto do Gustavo, Fox Jade cai pra quinta posição. Três voltas pra tirar essa diferença, e com o dano vai ficar realmente muito difícil, uma reaproximação do Mescal pra buscar a segunda colocação na corrida esquerda. Vai ser bastante desafiador, LCDR, Nevasca, Armando Neto, ele vem aí brigando pela sétima posição, vem aí o Armando, tirou de lado, Armando não, Nevasca, faz a ultrapassagem, Nevasca, vai pra sétima posição, pela manobra do piloto do Nevasca, ali você deu aí, cara. O trainer pra cima do Ramon, briga pela P1, tirou de lado, não foi dessa vez, ele vem pra ultrapassagem, colocou por dentro, faz a manobra, vamos ver agora, fez a manobra, vai pra primeira posição. O Ramon deu uma escapadinha, embarrigou a curva e o Danilo aproveitou, Fabricio. Foi isso mesmo que aconteceu, ele abriu um pouquinho, ele deu uma barrigada na curva, o DSS Trainer entrou por dentro, fez a manobra. Saiu o replay aí, a ultrapassagem do DSS Trainer, ele vira a volta mais rápido, dá um 40, 214, o Ramon virou um... Batalha que vai a décima posição. Isso, meu irmão, em Mokota. É a primeira hora, a primeira digital aqui na telinha da Liga do GT, galera. Terceira rodada, grava um treino litoral, corrida desafiadora, desafiadora. Muito desafiadora. Mokota, fechou a porta pra cima do robô, deu lado de fora, o robô vai e vai, vai por fora, vai por fora o robô. Vai por fora o robô, vai lá a manobra do robô. Vai pra décima posição. E fora o robô fez uma manobra. Vai, olha, décima posição. Vai, vai, vai. Montilares e Nivasca, lado a lado, faz a ultrapassagem, o Montilares. Vai pra décima posição. Briga aí pela P10. O Nivasca se segura e foi ultrapassado aí pelo Montilares. Bela manobra aí do Montilares. Vai ser dada a largada. Começa a prova aqui em Barcelona. Já está dada a largada. Ramon já acelera. Danilo vem ali no vácuo em segundo. Azerbi é o terceiro. Todos eles muito próximo. Errou o Armando, hein, Fabrício? O que aconteceu com o Armando? Eu peguei ele no momento que ele tinha escapado na curva lá. Na entrada da reta do boxe, ele deu uma escapada. Aí eu acho que ele perdeu. Ramon! Deu uma espalhada. Danilo colocou por dentro. Vem pra ultrapassagem. Faz a manobra. DZS Trainer. Danilo! Vai pra primeira. O Silvio se aproxima. Cola. Vamos ver agora. Vamos ver se ele vai tentar nessa volta ali. Ali é o ponto de melhor ali. Melhor performance ali pro carro do Silvio, que é o carro da Ferrari. Tem que ter calma aí, ó. É agora que ele tem que contornar certinho essa coisa, se eu ia lá no ponto de melhor. Agora vai. O Diego espalhou. O Diego espalhou muito. Agora vai. Vamos ver agora. Botou de lado. Vem daí forte. C.T. Forte. Seu! Vai pra segunda posição. Aproveitou o erro, né? Tá sem entender o Diego Andrade. Espalhou, né? É, mas vai melhor. Aqui, né? Ele tem uma volta a mais de perela, né? Faz diferença? É uma voltinha? Ou não? Ou é muito pouco a diferença? É, nesse nível de desgaste aí, faz menos diferença do que se o desgaste fosse maior, mas, é, ele fez um padrão, né? Olha a ultrapassagem, Fire Forna fez uma ultrapassagem. Alex Moura por dentro, Fire Forna! No limite, ele foi pra fora da pista, foi pra grama. Linda ultrapassagem! E vem o Alex, se recuperou! Vamos ver os dois pilotos logo lá do Fire Forna! No capricho! G.T. Forte e Fire Forna! Vai pra segunda posição. Uma manobra de gênio de Fire Forna. Uma des... Vem o Lucas Peck, vem pra cima do Edu, será que vai agora? Tirou de lado o Lucas Peck. Vamos ver agora, eles vão pra curva parabólica. É bastante difícil a ultrapassagem por fora, hein? Lucas Peck! Faz a manobra por fora, Edu por dentro. Eles ficam lado a lado, há um respeito muito grande. São duas feras aí do automobilismo virtual. E o Lucas Peck faz a ultrapassagem. Vamos pra reta. Onda fala alto, hein? Onda fala alta, a BMW também, apesar de pouca potência. E a gente vai vendo a briga ali dos pilotos. Tá lá, tá lá, tá emparelado. Olha o Will, vai passar os dois, o Will. Impressionante a Lamborghini, Passos 2! Passos 2 a Lamborghini, Maragá! E olha o Botafogo, passou, hein? Passou o Botafogo, hein, Pedro? Passou o Botafogo, vai pra décimo primeiro, o Ravisp cai pra décimo segundo. Vamos ver agora, o Ravisp vem por ali, o Botafogo, o Tito Careca tá assistindo ali a disputa. O Ravisp por dentro, vamos ver a próxima perna, eles vão ficar ali lado a lado. Vamos controlando a próxima perna, é bastante desafiador fazer todas as aturas lado a lado. É bastante desafiador. Eu vou pegar uma finalização ali, porque teve que ir no limite mesmo, acabou saindo um pouquinho. Faz parte, né? Tá lá, boa. Continua, boa. Continua, boa. Continua, boa. Quem vem ali, o Tito Careca também com o Mazda. Vamos pra freada, eles vão pra freada. Vamos ver agora, Ravisp por fora. Tito Careca na freada. Linda, ultrapassagem do piloto da GT Force, Cururu. Ultrapassagem do planeta.